Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou gerente técnico da Verde, hoje estamos aqui com o doutor Ricardo Teixeira, eu primeiramente dou as boas-vindas a todos os participantes e boas-vindas também ao Ricardo. Hoje o tema que a gente vai estar comentando, o doutor Ricardo vai estar fazendo uma palestra, é sobre café e gado, saiba como ter sucesso nesse manejo e se ele é ideal para a fazenda. O doutor Ricardo, ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fisiologia vegetal, professor e pesquisador e consultor também. Para todo mundo que está aqui presente, todos os participantes, caso queiram fazer alguma pergunta, já pode estar fazendo essas perguntas sobre o tema que o professor Ricardo vai estar respondendo. A partir do momento que estiver finalizando a apresentação dele, a gente vai entrar nessa parte de perguntas e aí cada um a gente vai estar respondendo essas perguntas que vocês já estão fazendo durante a apresentação. É bom lembrar também que no final desse webinar de encontro com os gigantes, vocês vão estar recebendo um breve questionamento, um breve questionário que eu vou pedir para vocês responderem, porque isso aí acaba trazendo para a gente assuntos relevantes, importantes para a gente trazer para o mercado e para vocês. Muito obrigado, viu Ricardo Teixeira, pela sua participação, pela sua presença aqui e aí eu dou as palavras para você. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os participantes e a gente vai falar um pouquinho então a respeito desse tema, que é da cafeicultura irrigada, que ainda tem muito poucos técnicos que trabalham com isso, a gente ainda tem muito pouca informação e qualquer nova informação, acho que auxilia num segmento ainda relativamente novo aqui no Brasil. A gente tem irrigação em várias outras culturas com muitos anos já de experiência e no café nós estamos chegando agora perto dos 20 anos de irrigação localizada no café, então é novinho. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e aí depois estamos abertos a comentar sobre as perguntas, fazer alguma outra observação, ok? Então eu vou iniciar aqui, finalizando, passo novamente a palavra aí para você, Rodrigo. Não, tranquilo, muito obrigado, viu Ricardo. Então eu gostaria de iniciar comentando um pouco então sobre esse tema, que é o manejo em café irrigado e de que maneira esse manejo pode auxiliar na produtividade do café, que é isso que todos nós, me incluo nisso que eu sou produtor também de café, não sou técnico, que a gente busca, que é a produtividade. Como de alguma maneira naquele mesmo espaço eu consegui subir os degraus e produzir a cada ano uma quantidade maior de sacas beneficiadas por hectare. E quando a gente comenta a respeito disso, de produtividade, existe uma infinidade de fatores que a gente poderia determinar como sendo decisivos nisso. E eu falo que é uma centena ou até mais de uma centena de fatores. Porém, a gente consegue resumir vários desses fatores em três. E eu coloco aqui esses três itens. O primeiro é a escolha correta da genética. Então eu consegui determinar a eficiência que aquele material que eu escolhi, a eficiência biológica dele, que é de se adaptar àquela condição da minha propriedade. E principalmente, como eu escrevi aqui, é o meio produtivo. Porque a gente faz isso como produtor, sempre gosto de perguntar para os outros companheiros que variedade que é bom. O que você me fala? O que você acha? E na maioria das vezes a gente esquece que cada um tem o seu microclima, tem o seu microambiente, suas particularidades de solo. E esse ambiente, muitas vezes, é espetacular para alguns e não tão bom para outros quando eu levo a mesma genética. Então, o fator, ou os fatores genéticos, estão aí como um dos três itens que eu determinaria como os principais que determinam produtividade. O segundo está ligado à parte de tratos culturais. Aí são realmente vários. Parte de feitos sanitária, poda, controle de mato, irrigação, nutrição e uma série de vários outros tratos culturais que a gente faz no café. E o terceiro são os fatores ambientais. E quando eu falo de fator ambiental, não é só clima, é clima mais solo. E juntando, então, aquela centena de fatores, a gente consegue englobar nesses três aqui. E tanto a parte dos fatores ambientais quanto dos tratos culturais, eles vão contribuir ou não para que aquela genética, aquele material que eu escolhi para a minha localidade, para a minha propriedade, consiga expressar ao máximo, não só em volume, e no caso do café ainda muito mais importante do que em outros cultivos, a qualidade. Eu não devo ter somente volume, não somente sacas por hectare, mas também qualidade. Então, a junção desses três itens me determina a produtividade. E desses três, vamos comentar um pouquinho sobre um dos tratos culturais que está ligado à parte de irrigação. E é importante comentar sobre esse trato cultural, porque quando a gente fala de fatores ambientais, um dos fatores ambientais que, de modo geral, independente da região do país que a gente está, seja com um índice pluviométrico anual muito bom ou péssimo, a água ainda é um fator que interfere muito na produtividade. Porque eu sou aqui do interior de São Paulo, na divisa com o sul de Minas aqui, e é muito comum, era muito comum, a cada ano que passa, isso não é mais comum, a gente conversar com produtores, aqui, nesta região, não precisa de irrigação. Porque chove 1.800, 2.000, tem ano até 2.200 milímetros, só que o grande problema que a gente vem encontrando a cada ano é a distribuição dessa água. Não é volume, ainda na maioria dos lugares, mas sim distribuição. Já para outras regiões produtoras, como é o caso da região de Luiz Eduardo, Magalhães, na Bahia, aí é uma quantidade enorme de chuva e um tempo muito curto. Aí já não é só distribuição, também um volume concentrado e depois eu não tenho mais. Então, existem particularidades em relação a esse trato cultural, que é a irrigação, que hoje, independente da região, nós não podemos mais falar que irrigar não é necessário, porque isso não interfere a produtividade. Infelizmente, independente da região, interfere. E hoje, cada vez mais, essa interferência tem acontecido com maior frequência. E falando, então, de tratos culturais, quando a gente fala de cafeicultura, então irrigada, basicamente, nós temos alguns sistemas de irrigação e, no caso do café, a gente consegue dividir isso em dois grandes grupos. Aqueles sistemas de irrigação onde eu faço aplicação de água em área total, o pivô central convencional, vou chamar assim, ou o uso de aspersão, alto propelido, que não é muito comum, mas existem alguns lugares que tem também, e que faz a irrigação em toda a área. E já tenho aqueles sistemas de irrigação localizada, sendo que a maioria aqui, que nós temos no país, é a parte de pivô, porém, com o sistema de LEPA, como está nessa foto aí, que eu faço uma irrigação localizada sobre a linha. E, nos últimos anos, a gente tem visto, de cada dez novos projetos de irrigação, praticamente oito a nove estão com gotejamento, com irrigação localizada por tubo gotejador. E eu coloquei também um sistema antigo, que era de salvamento de florada, que se usava muito, que é irrigação por tribo. São tubos também de PVC furados, que não têm uma adequada vazão, e que jogam água, na verdade não é uma irrigação. A gente molha uma lavoura para salvar as floradas. E essa seria, então, uma divisão. E eu coloquei essa foto aí de sustentabilidade, que, infelizmente, também, hoje, em muitas áreas onde a gente tem irrigação, nós não estamos conseguindo a quantidade de água que gostaria para a propriedade. As autorgas estão cada vez com volumes menores, então, eu vou ter uma necessidade de partir para o sistema de irrigação localizado. Eu gostaria, muitas vezes, porque a região até permite meu solo é um espetáculo em relação à topografia e colocar pivô. Só que o mesmo sistema de irrigação que eu utilizaria uma quantidade de água que seria o pivô, eu consigo, através da irrigação localizada, aumentar, dependendo da condição do terreno, da distância da água, até 25%, 30% a mais de área irrigada pela mudança do sistema. Então, isso é uma coisa que sempre vai ficar ainda a dúvida para o produtor. O sistema de irrigação por pivô tem um custo, tem implantação muito menor do que a irrigação localizada para o botejo. Então, no primeiro momento, sempre essa é a primeira ideia. O botejador por hectare é mais barato. Porém, eu tenho, primeiramente, esse problema, que é a disponibilidade de água, e o segundo problema hoje, que é não só a disponibilidade de água, mas eu conseguir legalmente usar a água para irrigação. Então, o sistema de irrigação localizada para a maioria das propriedades tende a ser, eu acredito que até em um curto espaço de tempo, a única alternativa, no caso do café. E para outras áreas, no país de grãos, especialmente, tudo bem ainda terá essas possibilidades de fazer uso de pivô. Mas no caso do café, com restrições. Essa, não posso afirmar, mas é o que, pelo menos, mostra que irá acontecer. Muito bem. Sabendo disso, só um cenário aqui, nos últimos 15 anos, quase 20 anos, a produtividade nossa aqui no Brasil passou de 15 para, entre a safra 18, 19, para 31,6 sacos beneficiados por hectare. Foi um avanço muito grande e quando eu coloco essa produtividade de 31,6, eu estou considerando a produtividade tanto de arábica quanto de punilom. Porque a produtividade média aqui no Brasil, que a gente tem ainda de arábica, que está abaixo de 20,9 ainda. É 27, 28 sacos beneficiados por hectare. Quando entra aí a média do punilom, eleva. Como no Brasil a gente tem a importância dos dois, eu coloquei dessa maneira aqui. Como contribuição para esse aumento nos últimos anos aí, de praticamente dobrar a produtividade, eu vejo como o uso da irrigação ponto principal dessa contribuição. Melhoramos muitas coisas, genética, estande, o espaçamento, a melhoria da nutrição, que ainda nós precisamos crescer e melhorar muito. Nisso, tem muita coisa a fazer. O manejo fitossanitário e todos os outros salvos culturais, mas uma contribuição muito importante em relação ao uso da irrigação, porque de nada adianta eu ter boa nutrição, ter um manejo fitossanitário, um manejo de mato, se eu perdi a florada. E a irrigação normalmente é essa chave que eu consigo acionar e, na maioria dos casos, reter a florada. E chama muito a atenção, hoje, o Brasil irriga próximo dos seus entre 270 e 300 mil hectares do Parque Cafeeiro. A gente não tem essa informação correta também, porque não existe censo agropecuário aqui, tudo é suposição. Mas é perto disso, perto dos 300 mil hectares, que vai dar muito próximo de entre 13% e 17% do total de área de café que a gente tem. E o que chama a atenção é que esses 13% a 15% hoje já corresponde a 25% até 30%, dependendo do ano da produção nacional. Então, a média de produtividade nessas áreas irrigadas, hoje é muitíssimo superior ao que nós temos no café de sequeiro. Muito bem. Eu fiz essa lâmina aqui, também muitos produtores podem discordar disso, é muito mais de prática e da vivência que eu tenho. E aí eu fiz essa divisão aqui em médias de produtividade. Quando eu tenho sequeiro, eu coloquei com manejo ruim, com manejo razoável e irrigado com manejo razoável, com bom manejo e o fértil irrigado, com bom manejo e com manejo ruim, para chamar muita atenção a respeito disso. E aí eu coloquei desde os 15 a 30 sacos de média até acima de 55, 60 sacos, quando eu chego na excelência de conseguir irrigar muito bem a minha lavoura e conseguir nutrir essa lavoura por intermédio da irrigação, seja 100% por intermédio da irrigação ou seja através de uma adubação mista, onde eu faço parte da minha aplicação com fertilizantes sólidos, com fertilizantes convencionais e complemento através da água da irrigação. E hoje a gente tem muitas propriedades que ultrapassaram os 55, ultrapassaram os 60 sacos e agora depois do patamar dos 60 é muito lento cada degrau que a gente consegue subir de produtividade. Porém, uma área irrigada e ferte irrigada mal planejada, nós temos uma produtividade muito semelhante a um sequeiro com manejo ruim. Isso é muito claro e muitas pessoas que iniciaram a irrigação e quiseram fazer ferte com a cabeça de produtor de sequeiro hoje estão nessa realidade do número 6 aqui dessa lâmina. E quando a gente vai na propriedade de quem tem irrigação e começou a fazer isso de uma maneira muito aleatória, sem informação técnica, simplesmente fala que não quer nem saber de ferte irrigação. Até irrigação duvida que tenha capacidade para isso. E é muito comum acontecer isso, os primeiros problemas severos começaram na região do Alto Paranaíva, ali no entorno de patrocínio, as primeiras fazendas que tiveram problemas seríssimos com o uso indiscriminado de ureia e de cloreto em áreas irrigadas localizadas estão naquela região. E isso foi proliferando e hoje em qualquer lugar do país que a gente vai encontra muito produtor que eu falo que tem trauma de irrigação e um trauma maior ainda de fazer ferte irrigação. então vamos daqui para frente tentar esclarecer um pouquinho e mostrar que ações nós devemos tomar para evitar que aconteça essa queda na seta como está nessa lâmina. Muito bem. A cafeicultura então irrigada aqui no Brasil ela vem crescendo muito rapidamente nos últimos anos todos os meses existe novos projetos sendo implantados e desenhados e esse crescimento vem acontecendo porém seguido de alguns problemas. Esses problemas estão ligados principalmente ao manejo e à estrutura especialmente em irrigação em áreas de irrigação localizada seja de pivô em lepa mas especialmente em áreas como está nessa foto aqui de área com gotejo e basicamente por esses motivos que eu coloco aqui primeiro o controle de água e o controle de água não só na quantidade mas também na qualidade segundo ponto uso de fertilizantes e doses inadequadas e aí cito muito como principais exemplos o uso indiscriminado de ureia o uso indiscriminado de cloreto principalmente do cloreto de potássio e de alguns sulfatos que são as principais fontes de micronutrientes que se utilizam para irrigação localizada isso é mais intenso do que quando eu faço irrigação em área total e faço uso dessas fontes como se eu estivesse fazendo uma adubação normal e o uso desses fertilizantes inadequadamente trazem dois problemas para aquela região ou para aquele cultivo irrigado acidificação do solo severíssima a chegar a um ponto onde eu não tenho mais volta existe um tamponamento num pH tão ácido e aí eu tenho uma cultura perene que eu não consigo mais incorporar calcário que eu não tenho volta sou obrigado a retirar minha lavour e fazer rotação para depois voltar ou mudar a linha de plantio que é uma coisa inviável economicamente e o segundo ponto é ligado a salinização desse solo grande quantidade de sais em relação a exportação do café porque na maioria dos casos a maioria dos produtores e também os técnicos infelizmente querem usar o mesmo manejo do sequeiro e nós temos um outro ambiente nessa região do gumo molhado outro item importante está ligado a frequência das ferreira de irrigações são feitas pouquíssimas injeções no decorrer do ciclo isso é um erro nós vamos entender porquê e por último e vejo como tão problemático quanto os outros que eu comentei falta de mão de obra capacitada infelizmente até hoje nenhuma universidade no país e nenhum colégio técnico forma nenhum nenhum agrônomo ou técnico agrícola com capacidade de manusear área com irrigação localizada infelizmente não existe essa disciplina na universidade ainda que seria fértil irrigação tão comum na Europa tão bem esclarecida e aqui no Brasil nós não temos então as poucas pessoas que fazem que trabalham no segmento estão há muitos anos aprendendo com os erros e não porque nós temos infelizmente material técnico para nos auxiliar então eu particularmente tenho feito procurado fazer muita pesquisa nisso logo com possibilidade de fazer material para disponibilizar para as pessoas que possam pelo menos ter um início de trabalhos especificamente para a cafeicultura irrigada e especialmente fértil irrigada muito bem eu vou comentar um pouquinho então sobre qualidade nas áreas irrigadas e naquelas áreas onde eu vou fazer a nutrição por isso que eu coloquei qualidade na ferte e irrigação nesse caso aqui o primeiro ponto que nós temos que entender é o que que significa ferte e irrigação para falar sobre ferte e irrigação eu tenho que falar de uma outra palavra antes que é quimigação porque a ferte e irrigação é uma maneira ou um formato da quimigação e quimigação simplesmente é eu utilizar a água da irrigação que eu estou trabalhando na minha propriedade para levar um fertilizante ou algum outro produto químico seja um defensivo por exemplo isso é quimigação usar a água como veículo para levar aquilo que eu necessito seja um nutriente seja um ativo de defensivo agrícola por exemplo a ferte e irrigação ela é um segmento ou um ramo desta quimigação e para mim ter longevidade eu preciso no caso da ferte e irrigação seguir alguns parâmetros eu tenho alguns pilares e independente de ser para café sendo a área irrigada e sendo de irrigação localizada eu preciso seguir alguns passos algumas informações técnicas para que eu tenha longevidade e não aconteça o que aconteceu na região do Alto Paranaí na região do Triângulo e em outras áreas onde as pessoas não tiveram esses cuidados então a ferte e irrigação do mesmo jeito da quimigação ela vai usar a estrutura do sistema de irrigação para levar fertilizante mas aí começa a ter o primeiro ponto para levar fertilizantes solúveis em água porque é muito comum quando a gente conversa com algum técnico colega nosso de usina que está acompanhando uma aplicação de vinhaça um exemplo aí você pergunta o que você está fazendo está fazendo ferte e irrigação não está fazendo ferte e irrigação está fazendo quimigação você está usando uma água para levar um resíduo no caso que também tem nutrientes minerais mas eu não tenho nenhum entre aspas cuidado com o ambiente quando eu tenho uma irrigação localizada eu preciso criar e manter um ambiente favorável que a gente chama quando é irrigação por gotejo de bulbo úmido ou bulbo molhado e é esse ambiente adequado para região das raízes para a região da risosfera e é exatamente os cuidados que eu vou ter para manter essa região sempre saudável e o primeiro ponto então eu preciso trabalhar com fontes nutricionais ou com fertilizantes solúveis em água isso quando a irrigação é localizada mas o que eu não posso esquecer de maneira nenhuma que o café ele é uma cultura perene eu tenho espaçamento aí desde hoje dois e meio entre linhas até quatro quatro e pouco e na entre linha eu devo ter cultivo também fazer aquele cultivo na entre linha e na entre linha eu preciso cuidar também aí a irrigação não é localizada mas eu preciso ter também um cuidado nessa área hoje aí na região do triângulo aqui em São Paulo também no norte do Paraná tem bastante café no Espírito Santo é muito comum fazer um manejo por exemplo nas entrelinhas com braquiária ou algum outro cultivo e eu preciso tratar também dessa entre linha e aí eu já não vou fazer fértil irrigação mas hoje uma das novas técnicas que a gente tem utilizado é o tratamento dessa entre linha dessa braquiária ou de outros materiais para depois fazer a reposição na linha do café então eu tenho a adubação localizada abaixo da projeção da copa do cafeiro com adubos solúveis e na entre linha a utilização dos adubos com baixa solubilidade muito bem então a fértil irrigação primeiro ponto que eu preciso entender isso eu preciso ter fertilizantes solúveis e tenho que criar um ambiente favorável e manter esse ambiente favorável se a gente notar aqui esse ambiente favorável ele tem que ter condições para que durante todo o ciclo do café durante todos os meses do ano tenha emissão se vocês olharem aí eu tenho tipos de raízes de pelos radiculares que são aqueles pelos que fazem a retirada de água junto com a água dos nutrientes minerais então se eu tenho uma quantidade muito elevada de nutrientes nutrientes são sais os sais também fazem com que esses pelos radiculares do mesmo jeito que é a nutrição possa ser o veneno então o excesso de sais naquela região localizada impede o crescimento e a vida útil dos pelos radiculares por isso que eu preciso me atentar muito a quantidade e as fontes que eu vou escolher dos fertilizantes para fazer a irrigação e com ela a ferte irrigação muito bem sabendo disso a manutenção do ambiente favorável passa por alguns pontos eu coloquei aqui seis desses pontos correto manejo da água o uso dos fertilizantes adequados eu fazer no decorrer do ciclo do café muitas aplicações de nutrientes com baixa concentração cada vez a manutenção do pH adequado para o sistema radicular do cafeiro fazer um bom manejo de matéria orgânica e manter sempre uma adubação equilibrada e no caso da ferte irrigação localizada eu consigo fazer isso com maior facilidade quando é de sequeiro porque eu consigo manipular as fontes de uma forma mais adequada então eu vou passar rapidamente sobre esses itens aqui para depois a gente abrir aí para alguma pergunta ou alguma observação que tiver muito bem primeiro ponto quando a gente fala de área de café irrigada eu preciso saber quais são aqueles nutrientes aqueles compostos que estão presentes na água que eu utilizo na minha irrigação então esse é o primeiro ponto é muito comum os projetos de irrigação quando a gente chega na propriedade pede a empresa que montou o equipamento fez o projeto solicitou uma análise de água não ninguém falou nada esse é o primeiro ponto nós precisamos entender se aquela água não traz nenhum risco se tem algum risco para o equipamento e para o solo ou se tem um risco muito severo que muitas vezes eu tenho regiões onde a água é o meu impeditivo de fazer a irrigação eu tenho por exemplo áreas da Bahia onde eu tenho tanto sódio na água e tanto carbonato na água que o uso constante de irrigação naquele lugar vai fazer com que eu torne um deserto de quantidade de sal que somente pela água da irrigação eu vou levar e localizar naquela área minha de cultivo e que depois do segundo terceiro ano a produtividade começa a decair tão rapidamente até chegar num ponto que não tem mais produtividade então vários itens como o PH onde está escrito CE condutividade elétrica da água que é outro item que a gente sempre deve saber se a água já traz nutrientes a condutividade elétrica tem a capacidade de mensurar o total de nutrientes minerais que tem nessa água não quais porém que quantidade total e aí sim saber miligramas por litro quanto de cada um desses nutrientes tem naquela água que eu vou utilizar porque isso vai interferir na escolha dos fertilizantes e na quantidade do fertilizante que eu vou trabalhar e por fim saber se eu tenho ou não nitrogênio natural naquela água principalmente nitratos que pode se tornar tóxico pode ser um problema também na fé de irrigação e por último onde está escrito RAS é um termo que se chama razão de sódio para nós aqui no sudeste é muito difícil que ocorra problema com sódio mas como eu citei há pouco na região nordeste isso é muito comum então na NAS de água a gente sempre solicita essa razão de sódio que é uma formulinha que é feita que vai verificar a quantidade de sódio comparado com cálcio e com magnésio e aí a gente vai ver se essa água tem ou não possibilidade de ser utilizada na fertilização o segundo ponto está ligado na quantidade de água o balanço hídrico o que a gente chama de evapotranspiração então para cada propriedade com cada tipo de solo dependendo daquele cultivar daquela genética que escolheu dependendo se tem ou não manejo de mato na entrelinha eu vou ter uma evapotranspiração que é a soma de perdas de água tanto da lavoura quanto do solo e aí é exatamente o manejo dessa quantidade perdida que eu tenho que fazer a minha reposição e quando é irrigação localizada a gente vê aí a formação do que a gente chama de bulbo úmido ou bulbo molhado dependendo do tipo de solo é mais largo e mais raso ou mais estreito e mais profundo sendo mais arenoso ou mais argiloso e essa capacidade de adequar a quantidade de água a gente pode fazer através da utilização de leituras de tensiômetros são equipamentos simples que a gente pode verificar como que está a pressão da água no solo e jogar essas informações dos tensiômetros existem fórmulas se eu tenho estação meteorológica na propriedade ótimo mas se eu não tenho hoje todas as regiões de café estão mapeadas eu consigo fazer muito próximo da realidade da minha propriedade através das informações que a gente tem de evapotranspiração regional e aí com isso eu consigo fazer um manejo adequado de água nós estamos passando uma época agora na maioria das regiões mesmo que está no pico de evapotranspiração temperaturas elevadas baixa umidade relativa do ar e é a época de grande quantidade de necessidade de água muito bem uma outra coisa que eu preciso tomar muito cuidado é que muitas muitos produtores fazem aquisição de projetos de irrigação e esse projeto não foi feito para irrigar ele foi feito para molhar ou ele foi feito para acudir a florada então ele tem a capacidade de ter um volume de água específico para aquele período então eu tenho que armazenar por meses para quando vier a florada eu conseguir irrigar suficientemente para reter a flor porém para mim fazer as irrigações com nutrientes as fertilizações o projeto não me permite e isso muitas vezes o produtor não é informado pela empresa que vendeu o equipamento e fez o projeto então é necessário de novo para cada propriedade eu verificar eu posso fazer nutrição pela água será que o meu equipamento foi projetado para molhar ou foi projetado para irrigar e outra coisa nunca esquecer da uniformidade da distribuição dessa água então se eu tenho capacidade eu preciso verificar se eu tenho uma boa distribuição de água no decorrer de todo o período aqui só uma uma ideia para que vocês entendam eu tenho linhas de gotejador em um dos gráficos aqui eu tenho vazões totalmente diferentes entre as linhas cada coloração eu considero uma linha de plantio e no outro gráfico eu tenho uma vazão uma variação de vazão sem problemas ou com uma leve variação de até 5% entre uma linha e outra de irrigação localizada então como que eu vou fazer uma fertirrigação em um projeto onde a distribuição de água está como nesse primeiro gráfico aqui eu vou nutrir demasiadamente algumas plantas e vai faltar nutriente para outras porque eu não tenho uma distribuição uniforme e muitas vezes a minha vazão do projeto está correta mas mal distribuída então é muito importante o manejo da água sem um bom manejo de água eu não devo fazer fertirrigação eu não devo nutrir pela água primeiro eu tenho que aprender a irrigar depois que eu estiver bom nisso eu vou dar o outro passo que é utilizar a água da irrigação para levar os nutrientes o segundo ponto está ligado ao uso de fertilizantes específicos para isso e ele precisa ter algumas características que é de pureza sem resíduo de elementos tóxicos e tenha alta solubilidade em água que tenha baixa condutividade elétrica de preferência também baixo índice salino pouca variação de pH quando eu faço uso dessas fontes e que tenha capacidade de mistura ou tenha compatibilidade então essas aqui são as principais características dos fertilizantes para mim utilizar em irrigação localizada alta solubilidade baixa quantilidade elétrica e um poder tampão não alterar demasiadamente o pH nem acidificando demasiadamente nem alcalinizando então essas são características necessárias e importantes para fazer a irrigação localizada especificamente quando a gente fala de distribuição de fazer muitas aplicações com baixa quantidade por vez eu coloquei esse quadro aqui e todos os estudos que a gente vai procurar nós temos muitas informações sobre condutividade elétrica entenda a condutividade elétrica como uma forma muito simples que é a quantidade de sal e um determinado volume de água para mim medir a condutividade elétrica como que eu faço eu pego uma grama de fertilizante qualquer fertilizante coloque um litro de água e essa água estando a 20 graus ela vai gerar uma corrente elétrica nessa solução existe um equipamento chamado condutivim que está nessa foto aqui de baixo e eu consigo mensurar então a passagem dessa corrente elétrica e me gera então uma unidade milicímens decicímens por metro ou por milicímens por centímetro e a cada medição dessa eu tenho parâmetros para cada cultivo então se vocês notarem nesse quadro aqui eu tenho alguns exemplos abobrinha alface pimentão tomate e existem três números ali 100% 90% 75% esse número é o que? é a capacidade produtiva se eu pegar um exemplo tomate quando eu trabalho no decorrer de todo o ciclo do tomate com condutividade elétrica máxima de 2.5 milicímens eu consigo o máximo da produtividade possível se eu aumentar passar de 2,5 para 3,5 milicímens ou seja usar mais fertilizantes no mesmo volume de água eu perco 10% da minha produtividade se eu passar de 2,5 para 5 eu perco 25% de produtividade no caso do café nós procuramos trabalhar com 1,8 milicímens na região do bulbo de condutividade elétrica então existem os equipamentos como está na foto de cima que são os extratores de solução que a gente pode verificar isso aí em tempo real e hoje os projetos grandes de irrigação localizada já tem a leitura via rádio eu consigo verificar diretamente aí sim em tempo real via rádio seja no meu celular seja no equipamento na propriedade como que está a condutividade elétrica no bulbo e verificar se eu preciso mais água se eu preciso mais sal e todas as vezes que eu faço as minhas injeções de fertilizantes muito distantes uma da outra normalmente o produtor aumenta a dose e isso faz com que a condutividade elétrica suba e na prática faz o que? mata a dissela e seguindo fazendo isto eu vou inviabilizar a minha lavoura de café que foi o que já aconteceu em várias e até hoje ainda acontece por falta de informação e a maioria dos técnicos infelizmente não sabem nem o que significa a condutividade elétrica e para a ferrigação isso é primordial saber porque as quantidades pelo volume da irrigação que eu vou fazer naquele período as quantidades do fertilizante elas são determinadas por este volume de água e aí eu sempre terei uma condutividade elétrica adequada muito bem outra coisa muito importante está ligado em relação à disponibilidade dos nutrientes lá na região do buco e um dos itens muito importantes nessa disponibilidade é o pH então a eficiência da minha adubação vai depender de como que está o ambiente lá no sistema radicular em relação ao pH então a gente vê que para cada nutriente aqui eu tenho uma faixa ideal mas a gente procura no bubo úmido sempre trabalhar entre 5,5 até 6,3 6,2 o pH em água para que a maioria dos elementos disponíveis desculpa a maioria dos nutrientes no bubo estejam disponíveis e isto aqui passa na escolha correta das fontes dos fertilizantes porque o que vai fazer a variação de pH são os fertilizantes que eu vou aplicar lá porque o outro fator que varia pH é a chuva o simples fato de chover acidifica o solo por isso que todo ano a gente tem que fazer as nossas coletas de amostra fazer as correções porque mesmo que eu não faça nada nós estamos em solo tropical que naturalmente já é ácido o solo do cerrado então mais ácido ainda e que chove mais do que 1500 milímetros só por esse motivo o meio já é acidificado e se eu escolher fontes erradas maior será a minha acidificação ainda então vai diminuindo a produtividade em vez de aumentar aqui eu mostro dois exemplos para vocês da importância da manutenção do pH em relação à atividade microbiana eu tenho bactéria celulolítica e bactéria nitificadora então eu tenho dois micro-organismos de extrema importância e que estão lá na região da risosfera no caso das bactérias celulolíticas se eu tenho o pH 5.2 eu não tenho quantidade nenhuma de colônias de bactérias por gramas de solo se eu tenho um pH próximo de 6 eu tenho 250 mil colônias de bactéria celulolítica por grama de solo então muitas vezes eu faço injeções de doses brutais de ureia que é um dos fertilizantes acidificantes mas que eu gosto de usar porque é o ponto de nitrogênio mais barato que existe e faço um estrago no meu solo e aqui eu estou mostrando um estrago que a gente não vê que é um estrago em micro-organismos então só para a gente ter um exemplo uso exemplo coreto de potássio em doses cavalares a mesma coisa eu salinizo estou causando dano severíssimo então eu preciso começar a tentar sobre isso que fontes eu vou escolher muita atenção aqui só para a gente ter um exemplo de fontes de nitrogênio que é um dos principais fatores acidificantes aqui a gente tem fontes de nitrogênio só o pH do perfil do solo isso debaixo do gotejador debaixo do emissor se a gente vê a profundidade de 0 a 5 até de 40 a 50 centímetros então vocês olham um nitrato de cálcio que não é acidificante eu tenho pouquíssima variação de pH nos primeiros 20 centímetros quando comparado com a testemunha onde eu não uso nenhuma fonte agora compare o nitrato de cálcio com o sulfato de amônio e com a ureia olha o poder de acidificação que eu tenho conforme eu tenho a distância do emissor isso vai ficando menor o dano mas a maioria das raízes estão concentradas próximos do emissor que é onde está a água conforme eu tenho água maior a quantidade de raízes que eu tenho próximo então eu tenho que cuidar da região da risosfera isso é muito importante outra coisa está ligado ao manejo de matéria orgânica qual matéria orgânica usar com que objetivo que eu vou trabalhar com matéria orgânica meu objetivo é de melhoria física no solo químico ou biológico se eu tenho necessidade de melhoria física no solo estruturar solo eu preciso de toneladas e toneladas por hectare eu não consigo de um ano para o outro usando 3, 4 toneladas que agora está na moda eu uso 3 toneladas de um organo mineral eu vou melhorar minha propriedade física do solo não consegue eu preciso de volume ajuda ajuda mas não consegue eu melhoro o que? o ambiente químico eu melhoro o ambiente biológico mas físico eu tenho que fazer adição de toneladas por isso a importância e eu volto a frisar do manejo de entrelinha para melhorar a estrutura física do solo eu planto na entrelinha do café cuido desse mato entre aspas e desse mato eu vou fazer matéria orgânica para devagar no decorrer dos anos eu melhorar fisicamente o meu solo e no caso da irrigação localizada eu preciso também de matérias orgânicas que já foram trabalhadas industrializadas vamos chamar assim são substâncias únicas aminoácidos os extratos de alga e outros que eu posso através da irrigação localizada através do pivô central fazer o uso disso sem deteriorar o sistema da irrigação e ao mesmo tempo fazer com que a planta consiga lá na região da risosfera ter essas substâncias orgânicas que vão interagir com os micro-organismos e que indiretamente vai me causar uma série de benefícios para o cultivo do café então uma coisa não é no lugar da outra eu fazer uso de compostos orgânicos eu criar mato na entrelinha cuidar desse mato para gerar a matéria orgânica é para melhorar a estrutura física e ajudar na química e biológica agora pontualmente no decorrer dos meses junto com o sais é interessante eu fazer o uso dessas substâncias de origem orgânica porém com maior solubilidade e por fim já falei bastante aqui o ambiente adequado ou a adubação equilibrada todas as vezes que a gente fala de adubação a maioria dos produtores pensa eu vou jogar um adubo a planta vai comer o adubo primeiro momento planta não come planta é igual estudante de agronomia comer não come mas bebe uma barbaridade então planta só bebe planta não come então todas as vezes que eu vou fazer uma nutrição eu tenho que aplicar o fertilizante esse fertilizante ser solubilizado pela água e para a solução nutritiva do solo para a solução do solo e o sistema radicular absorver e as raízes absorvem íons não absorvem fertilizantes então elas absorvem aqueles de carga positiva aqueles de carga negativa tem uns exemplos aqui de cada um deles e o único dos nutrientes que tem as duas cargas é o nitrogênio e é exatamente com o balanço do nitrogênio nítrico e amoniacal que eu vou equilibrar essa quantidade de carga positiva e carga negativa que eu vou fazer as minhas injeções na irrigação localizada então não é igual eu fazer adubação de sequeiro é isso que as pessoas precisam e vão entender no decorrer do tempo errando muito perdendo muito dinheiro mas vão entender faz parte a gente erra e vai aprendendo e essa irrigação essa adubação equilibrada eu vou sempre seguir a minha lei do mínimo não adianta eu exagerar numa coisa se falta outra mas resumidamente é essa figura que mostra as plantas elas absorvem nutrientes que tem carga todas as vezes que a planta absorve um nutriente de carga positiva um potássio um cálcio um nitrogênio amoniacal ela devolve para o solo um nutriente de mesma carga no caso ela devolve hidrogênio que é acidificante todas as vezes que a planta absorve aquele elemento de carga negativa um fosfato um fósforo um enxofre um molibdênio um cloro e assim por diante ela devolve também carga negativa no caso uma hidroxila um OH- e com isso ela tenta se eu não atrapalho quem está adubando não atrapalha manter esse equilíbrio que está aqui nesse desenho em quantidade de carga positiva e negativa que ela absorve e que devolve para o solo e isso mantém o equilíbrio entre as bases na solução do solo que é aquele que está disponível e na parte sólida do solo que é o complexo de troca por isso que é muito importante o manejo da matéria orgânica nesse contexto todo então de uma forma bem resumida até pelo tempo acho que já falei quase 50 minutos que falei demais era isso que eu gostaria de passar para vocês em relação à apresentação vou sair daqui para facilitar e isso traz algumas informações com o objetivo de contribuir num tempo de uma hora a gente não consegue passar essas informações eu sei que na maioria das vezes os produtores eles querem respostas matemáticas quando a resposta é biológica que um mais um não é dois mas na maioria das vezes a gente sempre quer esse tipo de resposta mas não tem são muitas coisas que se encaixam então o objetivo é trazer informações para que possam essas informações dentro de cada uma das suas propriedades começar a enxergar e ver que maneira que eu posso melhorar os meus tratos culturais já que na maioria dos casos eu já escolhi a minha genética minha lavoura já está plantada o clima para uma cultura perene eu não tenho o que fazer não posso colocar dentro de uma estufa não posso colocar telado não posso fazer nada só me resta rezar então para mim como produtor o que resta manejo todos os manejos sanitários nutricionais de irrigação adequadamente então o objetivo era falar um pouquinho sobre isso para Rodrigo para todos os outros participantes um pouco de informação sobre a cafeicultura irrigada e o que nós devemos fazer em relação a cuidados para evitar problemas que muitos outros produtores já passaram em áreas irrigadas que foram fazer fertilização sem conhecimento e sem informação adequada ok brilhante doutor Ricardo é assim o que você falou é que a gente também de uma certa maneira acaba sempre falando para os produtores é você trabalhar sempre com equilíbrio você trabalhar não só dessa parte que você falou da parte de equilíbrio na parte nutricional mas equilíbrio em tudo tanto a parte física parte química e também biológica que a gente acaba de uma certa maneira tudo que você falou acaba de uma certa maneira juntando tudo é a mesma coisa então se a gente pensar em aumentar a salinilidade do solo que de uma certa maneira você fazendo uma aplicação grande de cloreto de potássio você vai tendo a salinilizar teu solo consequentemente você também vai estar matando muita parte microbiota do solo isso daí vai começar a causar desbalanço você mesmo falou da parte de condutividade elétrica de 1.8 no café e a gente sabe que produtor de café tende a fazer várias aplicações de fertilizantes seja via fertigação ou via aplicação sem ser via fert e de uma certa maneira muitos deles acabam vendo que às vezes muitas das vezes não conseguem chegar no patamar de produtividades adequadas que eles querem mas muitas das vezes quem está cometendo esse erro é o próprio produtor que na verdade está às vezes muitas das vezes acidificando ou salinizando também esse solo e de uma certa maneira também matando essa parte toda essa parte biota do solo que de uma certa maneira favorece muito a parte de absorção de água de nutrientes e tudo mais e também com essa parte que você falou da parte do sistema radicular que o sistema radicular o que absorve mais água e nutrientes é esse sistema radicular essas radicelas essas radicelinhas branquinhas e de uma certa maneira quando você tende a matar esse sistema radicular essas radicelas você prejudica a parte de absorção de água e nutrientes eu sei eu vou fazer uma pergunta aqui doutor Ricardo você também pode explanar sobre o que eu falei também eu gostaria que você falasse um pouco eu sei que é um pouco geral mas eu acho algum deles estão com uma certa dúvida com relação a isso um custo médio por hectare para você fazer a implementação de um sistema de irrigação e quanto mais ou menos em tempo médio ele se para em condições ideais ok hoje o valor maior que a gente tem de área irrigada para café é o sistema de gotejo no caso de café na maioria dos espaçamentos que nós temos no país utiliza tubo gotejador com espaçamento entre 60 cm a 70 com uma vazão em torno de 1,6 litros por hora com esse equipamento não estando muito distante a captação da área de produção porque isso encarece muito o valor de todo o projeto está algo próximo de 9 a 11 mil reais por hectare isso contando o projeto de irrigação mais os equipamentos específicos para a injeção de fertilizantes que é toda a parte de estrutura de caixas inclusive de automação já para programação para fazer essas fertilizações independente de ter pessoas em tempo real acompanhando isso se eu for comparar com um curso via pivô isso sai em torno de 3 a 4 mil reais menos por hectare então o custo maior é gotejo de modo geral em café após o segundo ano quando muito o terceiro o investimento ele é pago devido a diferença de produtividade que nós temos porque tem duas características das áreas irrigadas principalmente de irrigação localizada a primeira delas é eu diminuir a bienuidade então com o manejo correto da água e das fertilizações eu tenho uma variação menor é muito comum eu colher um exemplo não estou falando de safra zero mas eu colher 50 sapos no ano e depois colher 15 no outro depois 60 no outro que é muito comum no sequeiro as áreas irrigadas hoje se mantém muito próximo de produtividade um exemplo 50 sapos esse ano 42 43 no outro 52 no outro e essa variação é muito menor e uma outra característica também é a longevidade dessa lavoura desde que os outros traços culturais sejam feitos corretamente por causa do uso da água então basicamente apontaria esses dois aí né aumento de produtividade segundo ponto menor bianuidade que traz como principais benefícios esse investimento aí né entre nove e onze mil reais por equipe o professor é doutor Ricardo é a gente eu sei que na verdade tem muitos produtores que tem a irrigação tá no café mas utilizado apenas para irrigação e não para fertigação muitos deles é porque como você mesmo falou o pessoal produtor de uma certa maneira tende a querer concentrar tudo de uma única aplicação às vezes ligar um pouco menos tá que na verdade o indicado é sempre ligar cada vez mais em quantidades menores né mas levando em consideração a cabeça de um produtor que de certa maneira vai fazer essas adubações mais concentradas essa irrigação mais concentrada muitas das vezes você colocaria a parte de mitigação a parte de quimigação ou a parte de fertigação toda de toda a parte nutricional da planta via fert ou você acha que a gente tem que trabalhar o produtor na verdade tem que pensar em trabalhar numa numa coisa de trabalhar via aplicação do solo para trabalhar a parte via fertigação ou trabalhar apenas a irrigação hoje existem dois caminhos que são tomados pela maioria dos produtores que tem irrigação muitos tem como meta conseguir fazer totalmente a nutrição pela água então seria a fertigação propriamente dita possibilidade existe eu mesmo tenho áreas que acompanham há mais de 15 anos que é feito fertigação mas infelizmente ainda são exceções e por que exceções? eu preciso ter um manejo muito adequado dos outros tratos culturais para que isso tenha sustentação então esse é o primeiro ponto e outra coisa num primeiro momento o custo para a aquisição dos fertilizantes que são hidrossolúveis e são os adequados para isso ainda que no Brasil por impostos e outros outros fatores ficam a valores muito mais elevados do que se eu fizer parte via fertigação parte via sólido mas possibilidade existe porém a maioria faz adubação que nós chamamos de adubação mista nas épocas do ano onde eu tenho uma menor ocorrência de chuva de modo geral no café entre os meses de setembro até o final de outubro quando acontece algum veranico entre janeiro e fevereiro e depois entre março abril e maio concentra-se as injeções nesse período deixando entre final de outubro novembro dezembro janeiro para fazer as adubações sólidas de modo geral os produtores a maioria tem essa metodologia ou segue este caminho e muito também por falta de informação como eu disse para você só que nas áreas onde nós fazemos tudo para o café via pertigação nós adubamos a entrelinha com o adubo convencional que é isso que a maioria não aceita ainda porque acha que é um costume então a braquiária ela é adubada outros outras leguminosas que tem no meio também são adubadas para depois isso retornar para o café então independente de fazer 100% pertigação eu não posso não devo deixar de tratar da minha entrelinha esse é o ponto de sustentação para a fertilização no cafeeiro porque a demanda de nitrogênio e potássio é elevada pela exportação e eu fazer isso sem adicionar matéria orgânica constantemente esse solo não se sustenta por isso que são exceções essas condições mas nós fazemos e fazemos bem feito em muitas áreas onde não existe solo onde é 50% de areia grossa e 50% de areia fita doutor ricardo eu sei que a gente tinha conversado sobre uma hora não sei se você ainda pode se estender mais um pouquinho aí uma outra pergunta aí é com você com relação a parte de tempo tá mais 10 minutos eu tenho sim depois eu tenho outro compromisso mas é às 6h15 não tem porquê ah tá ok então tá ok doutor ricardo eu queria saber de você a gente sabe que tem produtores aí que tem a ferrigação a irrigação na área muitas das vezes como engotejo tá e muitos deles acabam relatando que assim o sistema radicular na parte do café por muitas das vezes está apenas de um lado tá aonde dá o molhamento do bulbo há o maior crescimento do sistema radicular apenas de um lado do café e não aí quando você olha o outro lado da cultura o sistema radicular já não está assim tão bem formado tá o que na verdade assim a gente pode estar esse produtor pode estar fazendo ou pode estar de uma certa maneira ajudando com a utilização de fertilização ou não sei de repente o que você poderia estar falando para esse produtor Rodrigo em relação a essa distribuição inadequada de água porque somente ocorre isso se o projeto foi mal elaborado ou se o produtor montou por conta dele sem noção de volume de água espaçamento de gotejadores e que é muito comum acontecer porque quando a gente fala de gotejador a maioria das pessoas conseguem visualizar aquela bola molhada que vai aumentando um pouquinho e se concentra na verdade é a linha molhada quando nós falamos de bulbo úmido um projeto adequado que levou em conta a textura do solo a evapotranspiração e todos os itens mais esses gotejadores eles se encontram e fazem uma linha molhada e essa linha molhada não importa se eu estou eu tenho o tronco do café se está deste lado ou deste lado ela vai concentrar uma quantidade de água maior no gotejador e vai se espalhar conforme vai saturando o lugar onde pinga então eu tenho a linha molhada se isso acontece é erro de planejamento não foi feito corretamente ou a vazão está inadequada o turno de rega está inadequado o espaçamento dos gotejadores nesse caso o meu conselho é não fazer fértil irrigação porque se a água não está bem distribuída não devo fazer nutrição pela água infelizmente eu não tenho como ajudar eu teria que refazer isso sim eu manejo inadequado muitas das vezes como você mesmo falou pode ser até pior do que uma área não irrigada a maioria das áreas irrigadas produzem muito abaixo do que poderiam ou teriam potencial exatamente por acontecer coisas como este exemplo que você citou a pessoa sabe e acha que o problema está na irrigação então o que faz? muda o gotejador de lado o tubo gotejador e no outro ano põe no outro lado aí vai continuar com o problema do mesmo jeito porque o dimensionamento foi mal feito não foi elaborado corretamente doutor Ricardo deixa eu te perguntar com relação a parte do sistema de irrigação você falou sobre a parte do pivô a parte também do gotejo a gente sabe que também tem o gotejo superficial e tem o gotejo enterrado também tem alguns produtores que tem essa possibilidade também no melhor dos mundos para você tendo água suficiente mas também levando em consideração uma parte sustentável para você dessas três categorias qual é na verdade para você a melhor opção para um produtor? sem nenhuma sombra de dúvida é gotejo irrigação localizada por gotejo hoje nós já temos equipamento no Brasil adequado a um custo acessível que permite ser enterrado porém eu preciso entender muito bem se a propriedade tendo aí produtor ou técnico responsável tem a capacidade de gerenciar o sistema de gotejo enterrado eu tenho que tomar alguns cuidados mais ainda em relação a escolha do fertilizante e principalmente em relação a não deixar com que as radicelas penetrem nos gotejadores e para isso existe o manejo com a trifuralina que a gente utiliza e isso aí é uma recomendação realizada pelo número de gotejadores pela vazão do gotejador e com uma certa frequência dependendo de cada propriedade então no melhor dos mundos eu estou considerando que eu tenho água tenho bons técnicos e tenho um equipamento decente a minha resposta para você é gotejo enterrado entendi tem pessoal também que faz o gotejo enterrado e tende a colocar alguns clorados também no sistema para fazer essas limpezas e que de uma certa maneira acaba não sei se você sabe mas acaba prejudicando também um pouco porque o cloro de uma certa maneira acaba prejudicando muito também na parte de bebida de café sim hoje a maioria do sistema de limpeza a gente tem procurado fazer com o peróxido de hidrogênio com água oxigenada exatamente por isso evitar mais uso de cloro já que a maioria acaba usando muito cloreto acompanhante de potássio ou de qualquer outro que seja então a gente procura evitar o uso de outras fontes de cloro mas em alguns lugares e ainda é muito comum se faz até demasiadamente limpeza no sistema mas essa limpeza no sistema também só é feita incorretamente porque não tem a nasda água não sabe a qualidade da água que está usando e segundo não usa fertilizante específico para ferro de irrigação então economiza num lado e gasta no outro e tem perda de qualidade de vida doutor Ricardo gostaria de te agradecer a presença gostaria de agradecer pela palestra e por todos esses esclarecimentos também e lembrar todos os participantes que a semana que vem a gente tem o encontro com os gigantes o tema vai ser manejo de nematóides para soja e milho o convidado é o doutor Jaime Maia nematologista e professor do departamento de sanidade da universidade estadual paulista a UNESP de Jabuticabau e todo mundo quiser fazer a inscrição se cadastrar é só entrar no site do www.caforte.com.br barra encontro com os gigantes lembrando aí que todos vocês vão estar recebendo um questionário um questionário rápido para vocês fazer responder esse questionário para estar sempre acrescentando novas informações para a gente poder estar melhorando sempre doutor Ricardo eu gostaria de te agradecer gostaria de se você fizesse aí o teu fechamento muito obrigado pela participação muito obrigado também aí a todos que participaram espero que algumas dessas informações possam ser de validade e que possa utilizar no dia a dia seja técnico seja produtor e que a gente consiga com o passar do tempo ter claramente que é necessário fazer o uso correto da água na cafeicultura e de fertilizantes que tragam sustentabilidade para o segmento isso que é muito importante então muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade obrigado com certeza muito obrigado aí para todos vocês aí que também vão assistir esse webinar de encontro com os gigantes gravados aí muito obrigado abraço tchau tchau